Aqui na BR-408, em Timbaúba, de frente ao Timbaúba Tênis Clube, a gente vê aqui que os carros pequenos têm acesso livre para passar, os carros passeio têm tráfego normal, e agora há pouco passou um caminhão com galinha, portanto, carga-viva também está liberada. Muita chuva aqui em Timbaúba, muita chuva, mas isso aí não desanimou não, os protestantes não. O pessoal está aqui, ó. Eles continuam ali. Está um pouco frio aqui, está bem chuvoso, e o pessoal resolveu tomar uma cerveja ali, e tomar uma cachaçinha para animar mais aqui. Olá. Ô, Jão! Jão, meu amigo! Ô, Jão! Eu tentei falar com um dos organizadores aqui do protesto, mas ele preferiu não falar agora, vai ficar para outra oportunidade. Ô, Jão! Jão! Você que é um dos organizadores aqui do protesto, você tem previsão de quando termina? Eu creio que é apenas lá para as 10 horas, 10 horas da noite, viu? Porque assim... E outra, se chegar a caixa de pneu que a gente está pensando que chegue, se chegar a caixa de pneu que a gente está pensando que chegue aí, que a turma foi buscar, né, tomara que consiga o pneu, a gente só para aqui amanhã ou quando terminar os pneus. E a chuvinha não está atrapalhando, não? Não, a chuva pode estar atrapalhando uma coisinha, mas o fogo não atrapalha, não. A gente está aqui, ó, com dois guarda-chuvas grandes, tem gente que não se importa com chuva, eu estou com uma sombrinha aqui, entendeu? E a gente está aqui, ó, água mineral chega a todo instante, o povo de Timbaúba aí, ó, muito obrigado, galera, a vocês que estão aí, ó, sentindo o calor, o peso que a gente está fazendo aqui para todos vocês, que estão mandando uma aguinha geladinha para a gente, para a gente, muito obrigado, gente. Então vocês também estão recebendo doações, água, alimentos... Doações, pão com mortadela, a gente está recebendo aqui também pitú, tem uma caixacinha também, aqui, gente. Está certo. Valeu, obrigado, amigo. Até uma aguinha para a gente tomar uma, a gente ganhou para esquentar, esquentar o sangue nesse, nesse, na sobrinha, nesse nosso grande aqui, no movimento, e nesse nosso amigo aqui, o frio, que se chama a chuvinha com frio, a gente também ganhou até uma canãzinha, uma pituzinha, um negocinho para tomar uma. Valeu, amigo. Valeu, obrigado. Blog Coisa de Timbaúba, ao vivo na BR-408.